E salve pra todos que acompanham o canal C3N Retro, porque aqui você sempre encontra o melhor dos anos 80 e 90. Aqui quem fala é Renan Rangel. E no nosso programa de hoje, pessoal, eu arrumando as minhas coisas aqui em casa, dando uma organizada, de repente eu me deparo com este DVD aqui, pessoal, um dos maiores DVDs de todos os tempos. Com certeza lá no ano 2000, pessoal, seu pai chegou com este DVD aqui da feira. Ou você mesmo passou naquela barraquinha 3 DVDs por 10 reais e comprou este DVD aqui. E eu quando eu coloquei este DVD aqui pra rodar, pessoal, eu falei, a galera do canal tem que sentir o que eu tô sentindo aqui, pessoal, a nostalgia bateu forte e eu vi aquela telinha principal ali, falei, tem que compartilhar com a galera do canal, mano. Estou falando do DVD flashback com 90 videoclipes, anos 70, 80 e 90. Naquela época, pra gente ver um videoclipe, pessoal, era só na MTV, no disco MTV, tinha que ligar e torcer pro nosso videoclipe ganhar ainda pra poder passar na TV. A gente pegava, marcava de canetinha aqui, meu nome aqui, pessoal, flashback. Então esse DVD aqui, pessoal, valia ouro, valia muito. Coloquei no DVD na TV Smart pra rodar, pessoal, tudo bonito, perfeito pra gravar pra vocês, mas não dá nostalgia, pessoal. Tem que ser na TV de tubo, igual foi lá nos anos 2000. Só que quando você filma a TV de tubo, pessoal, fica passando uma faixa preta, fica bem ruim, a qualidade do vídeo aqui tá péssima, eu já tô avisando. Eu quando assisto aqui, pra mim tá bom, mas filmando pra vocês ficou bem ruim. Mas os inscritos raiz aqui do canal que pegou a TV em preto e branco, pessoal. Depois do começo da colorida, e tinha que subir lá no telhado, mexer na antena, arrumavam o canal e estragavam os outros três. Não vai nem ligar pra isso aí, o importante é a nostalgia. Então, sem mais delonga, bora pro vídeo. Tchau! 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 Tchau!